Olá, sou Fabiane Tassi, sou conselheira do Conselho Federal de Psicologia, sou do Estado de Goiás. 2018 é o ano que nos convida a refletir sobre a formação em psicologia. É um ano de revisão das diretrizes curriculares nacionais. É uma oportunidade importante, uma oportunidade bacana para a gente pensar qual profissional estamos formando. A gente pensar criticamente se a formação em psicologia que estamos oferecendo tem sido suficiente para possibilitar aos estudantes de psicologia olhar a realidade, refletir criticamente sobre a realidade do nosso país e se colocar à altura dos desafios que essa realidade nos coloca. Tanto nas políticas públicas, nas diferentes áreas em que psicólogas e psicólogas estão e podem estar. É um ano, portanto, de muita atividade e é importante que você participe com a gente. Vem com a gente também nesse debate.